Gente, de criança pra ganhar, adivinha o que, gente? Adivinha! Não sabe! O bombom! Bombom! Cada um vai pegar um bombom, gente! Vai, pega o seu! Pega o seu bombom! Isto! Vai! Tchau! Pega o seu! Olha, gente, a fila! Vem, gente! Anda lá, fila! Olha a fila, pra pegar o bombom! Pega o bombom! Irru! Vai, pega o bombom! Vou comer! Nossa, o que ela pegou? Gente, o que ela achou? Uma caneta azul! Pega o bombom! É, já comeu! Pega o bombom!